Como vocês já viram aí no título do vídeo, mano, eu vou ensinar tu que é ruim, mano, a ganhar balt aqui no Blocks Fruit, beleza? Tô zoando, rapaziada, tu não é ruim não, mano, tu só não sabe jogar, tá? Mas sem delongas, rapaziada, bora lá, o combo vai ser com a CDK, com o God 1 e com a Rumble, rapaziada, e com a Soul Gita, beleza? Tu pode fazer o combo de várias formas aí com a CDK, rapaziada, eu vou mostrar duas formas pra vocês aqui, beleza? Bora lá, rapaziada, o primeiro combo, rapaziada, tu vai segurar o C do God, depois vai usar o X da CDK, depois o ZCDK, depois o ZGod 1. E depois o X do God pra finalizar, beleza? Já no segundo, rapaziada, tu vai usar a Soul Gita, depois vai segurar o Z da CDK, depois o XCDK, depois o ZGod 1, CGod 1 e XGod 1, beleza? Insano, precisa de stun, beleza? Ou a CDK ou então a Rumble pra stunar, rapaziada? Mano, se tu não conseguir ganhar balt depois de fazer esse combo aqui, mano, pode desinstalar o Blocks Fruit aí, mano, porque não tem jeito pra tu não, beleza, rapaziada? Ó, fiz o combo no cara que ele não morreu porque ele tá de Ghost, rapaziada, mas bora finalizar ele aqui, insanamente insano, beleza? Cosmbossido Cosmbossido Sobossido Cosmbossido Cabertão